Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galerinha estreou aí pessoal, de madrugada, o evento aí Máquina de Pinball pessoal. A partir de uma bola, que são 15 diamantes, você pode jogar. Comprar 5 bolas, que são 70 diamantes, você também pode comprar e ter mais chance, galerinha. Esse evento é pra mostrar como funciona, como é o evento, se é fácil ou não. O grande prêmio aí desse evento é aí a skin pessoal do mingueiro, se eu não me engano, galerinha. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo pessoal, que tá na letra D aqui. Os prêmios são aqui pessoal, movimentos aí provocar, caixa de armas pessoal e um cartão aqui pessoal, de personagem aí nível 6, se eu não me engano, galerinha. Então aqui pessoal, o evento aqui tem várias chances aqui. Daqui do lado pessoal, você vê, continua jogando para receber bônus extras aqui, de vai do 10 ao 30 aí galerinha. Vamos dar uma olhada aí pessoal, vamos ver as regras aqui, como é bacana aí. Vamos ver aqui pessoal, a duração do evento é do dia 31, que é hoje e vai até o dia 7 do 9. Regras, compre 1 ou 5 bolas para jogar, escolha por qual caminho você lançará as bolas. É possível ganhar 3 tipos de prêmios, cinza, roxo ou dourado. Você receberá prêmios extras ao lançar 10, 20 ou 30 bolas de uma vez. Caso você tenha alguma dificuldade entre em contato com uma garena pessoal. Então galerinha, mostra aqui como jogar um tesorialzinho aqui, se você quiser dar uma olhada aí pessoal. Olha só como é, você compra aí as bolas e vai dando a oportunidade. Então vamos lá pessoal, comprar aqui 5 bolas para dar uma testada aí. Vamos ver se no 5 aí dá para fazer alguma coisa. Não mostrar mais, vamos confirmar aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui pessoal, vou escolher aqui o número 4. Olha só, onde vai cair, bora ver se é fácil, olha só. A galera estava falando aqui pessoal, muita gente estava falando na gringa, que o evento, eu já ganhei aí pessoal um cartãozinho, que o evento é muito difícil galerinha. Para acertar aí a letra D vai ser muito complicado. Acertamos a letra E e ganhamos aí a caixa. Mais aí um dininho, vamos ver no 3 aqui pessoal, que é um dos mais próximos aí da letra D galerinha. Mas vai caindo aí na letra E. Vamos ganhar mais aí armas pessoal, vamos testar só no 3 aí pessoal. Estamos indo só no número 3 aí. Olha só, está caindo, olha, cai aí ou no E ou no F. Vamos testar aqui no 2 pessoal, para ver se vai cair pessoal, de primeira aí na letra D. Olha só pessoal, é muito complicado. É um dos eventos mais difíceis da Garena galera. Vamos lá, não existe mais bolas. Vamos testar mais 5 vezes aqui pessoal. Você com certeza vai gastar muito diamantes aí pessoal. Não sei se tem um número correto aí, para você pegar as bolas aí pessoal e o local certo para cair. Vamos dar uma olhada aqui. Pegamos aí o número 3 aí, vamos testando a dificuldade do evento. Opa, quase no número aí na letra D na verdade. Vamos ver de novo pessoal. Nós já gastamos aí 70 mais 70 aí pessoal, diamante. Isso mesmo pessoal, caindo aí nós só ganhamos caixa de árvore. Vamos ver aqui o número 2, para ver se cai mais próximo aí galerinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Letra F aí pessoal. Olha só, ganhamos aí mais caixas. Vamos de novo aí no 2. Vamos ver, vamos ver. Olha só, olha só. Olha só galerinha. A dificuldade é muito pessoal. Coloca aí no comentário se você conseguiu aí. Vamos mais uma vez galerinha, ver se a gente consegue aqui. Olha só pessoal, nós já gastamos aí mais 70 diamantes aí pessoal. Vamos ver aqui galerinha. Olha só. Esse vídeo é o intuito de mostrar a dificuldade deste evento aí, para ganhar uma skin. Pessoal, nós já completamos aí, nem completamos aí 20 bolas ainda, para ganharmos algum prêmio. Só completamos 10 bolas aí pessoal. Muito bacana. Olha sim, olha só. Quase galerinha, quase. Parece que o número 3 pessoal, talvez seja o número correto aí, para a gente poder ganhar a skin galerinha. Vamos testar só no número 3 aí. Vamos ficar jogando aí. Lembrando galera que tem outro evento aí da Sombra Rússia que já chegou aí pessoal. Olha aí pessoal, quase aí galerinha. Quase a gente ganha aí. Vamos ver de novo aí pessoal. Vamos ver, vamos testar aí no número 3. Parece que o número 3 aí é o número da sorte galera. Olha só. Eita, me empolguei agora galerinha. Deixa o seu like aí, porque eu consegui a skin domingueiros aí pessoal, com poucos diamantes galera aí. Eu espero o seu like aí, beleza? Então tá aqui galerinha, tá aqui pessoal, a skin domingueiros aí pessoal, muito bacana. Olha só, vou dar uma mostrada para vocês aí. Não esquece de deixar o seu like galerinha. Não foi fácil, gastei aí um diamante para pegar pessoal. É ou é, é ou não é um evento difícil aí, beleza? Vamos dar aí, vamos equipar e vamos deixar aí muito. Olha só pessoal, com a mascarazinha aí, já muito bacana pessoal. Olha aí ó, só o filé galerinha. Fica aqui no lobby, olha só pessoal, muito bacana. Então esse foi o método mais fácil que eu consegui aí pessoal, pegar essa skin. Galerinha, o que você achou hein? Então foi isso galerinha, muito obrigado por ter ficado até o final. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei. Se inscreva no canal e aperte o sininho para as novas notificações. Galerinha, você pode compartilhar esse vídeo e você deve compartilhar esse vídeo. A melhor maneira de você pegar aí essa skin top demais. Lembrando que meus vídeos antigos estão na descrição ou no card aí em cima. Meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Fui! Fui!